A Zay voltou a encerrar o espaço onde leitões eram criados, abatidos e assados no meio de ratos, carraças e pulgas na zona de Elvas. O proprietário, que abastecia restaurantes da região, foi detido por crimes contra a saúde pública e desobediência. Cerca de dois meses depois, houve nova visita à quinta da aldeia de Terrugem, em Elvas. E estava tudo a funcionar, como se nada tivesse acontecido em meados de setembro. Os inspectores da Zay voltaram a encontrar tudo o que tinham mandado suspender no local. O centro de criação, abate e assadura ilegal de leitões, onde tudo era feito à margem da lei e em condições de higiene que punham gravemente em causa à saúde pública. Os leitões prestes a serem assados conviviam de novo com ratos, carraças e pulgas de cães e gatos. Desta vez, da ação resultou a instauração de dois processos-crime, pela prática do crime contra a saúde pública de abate clandestino e outro pelo crime de desobediência, já que o espaço tinha sido encerrado há pouco mais de um mês. Foram ainda apreendidos 23 leitões, com o peso total de 253 quilos, bem como as embalagens utilizadas para a colocação dos mesmos já assados, dissimulando a sua origem e induzindo o consumidor em erro. O suspeito, reincidente, foi detido e, entretanto, restituído à liberdade, com um termo de identidade e residência à espera de julgamento. Legenda Adriana Zanotto